Essa aqui é esse tipo de informação que está na boca a pé para se tratar o pressuposto de 2014 de forma abrida e transparente. Eu quero estar em seu lugar para informar o povo que é o começo de tudo o que nós estamos vivendo durante o último dia aqui. E é o começo de ancrar o protocolo de 2021 que depois a mira, um outro protocolo nasce como o protocolo do Acordo de Jaweb Santo em 2013. No dia 20 de anuário, o ministro, o nome do primeiro ministro Mike Eimann, o gabinete Mike Eimann II, está acercando a Holanda, o ministro de Rádio, para começar a explorar com um trabalho com o outro para chegar a uma nova lenda de lenda. Então, deve ser internacional. No momento aqui, no dia 20 de anuário, no momento em que eu quero fazer o ministro, está acercando o reis ministro, o senhor Plasterk está em uma cabeça de gê. Está em uma carta fechada no dia 28 de anuário. Caminda, que literalmente o senhor Plasterk está em uma cabeça de gê-se, entre outros ministros de finanças, já que a entregado seu retiro, que eu estou feliz, eu estou feliz de constatera que o senhor Plasterk está em uma cabeça de gê-se, e conforme o protocolo de gestão de gê-se, não tem a cabeça de gê-se, acuardo de Gê-se, na maio de 2013. é. Tentemente, é constatado que a desfileção não pode ser colocado em consideração e não pode ser colocado em um projeto de deção de 2014. Isso é por causa do que o aumento de deção de 2014. Então, a gente, a gente, A Câmara está arrubando, através da sua revolução do ministro, está acercando a Holanda para começar a explorar a possibilidade de fazer uma nova. E a Holanda, na sua bota, está mostrando um acordo de Jovem Santo, e está dizendo que está aqui, porque ainda vamos apresentar um pressuposto, e nós temos que ver o pressuposto aqui, para ver se está de acordo com o que nos apalabra. Pois, está duro, já foi de cara de 28 de anuário, que tem uma palavra só. Está seguindo depois, está aqui, está no 28 de anuário, está seguindo depois, está na 31, que está com o Sr. Juan David Erosquim, e tempo e de sua qualidade de medicina de finanças, está contestando a placer, que é o budget. E é também, está aqui para mim a linha. Nós temos o pressuposto em boa ordem. Nós temos que fazer algo em boa ordem, mas tem um diálogo entre os dois dos. E eu também tenho conhecimento do seu nome para apresentar o Ministério da Rádio do Reino 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 do Mar. Então, eu também tenho um comentário sobre o Plasterk e o Juan Davidosky. Eu não estou dizendo nada, mas a Holanda está atuando de uma única banda, então é um lado. Eu não estou dizendo nada, mas a carta aqui não dá um baita de um lado que está aqui também. Tem informações sobre a carta do Sr. Juan Davidosky. Vou dar informações sobre o que o turno quer e como quer lograr.